Olá, amigos do meu Brasil! Eu sou a Desi Rebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gosto de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e seguissem o canal. E no vídeo de hoje eu estarei aqui para fazer um vídeo especial. É um vídeo que eu, particularmente, tenho bastante curiosidade e é por isso que eu tô fazendo. Mas também que eu vi aí um canal gringo fazendo e eu achei tudo. Falei, vou fazer também, porque se não tem no Brasil, eu vou botar. Que é assim, a gente sabe que o All Winners não teve eliminação, foi aquela temporada muito chique, até porque elas são winners, elas merecem essas regalias. Mas assim, eu ficaria curiosidade de saber quem é que seria eliminada na primeira semana, quem seria a segunda, quem seriam os highs, quem seria dos lows, bora. Porque não tinha, a gente só tinha ali a definição do top 2, que aí dublaria, pegar aquelas insígnias, né. Mas bora tentar chegar aqui no senso comum de quem seria aí as deliberações. Eita, vai ser pobre, rico. E aí, barraco. E na primeira semana, elas tiveram que fazer ali, não é uma gold band, mas cada um tinha que fazer um verso para a música Legendary da RuPaul, uma coisa que já tem direto. Eu, assim, inclusive, pela primeira semana eu achei bom. Porque, assim, eu acho até que seria uma semana com justiça de não ter eliminação, porque todas realmente foram boas, uma outra listou. Mas a gente vai chegar no veredito, porque alguém errou alguma coisa. Alguém não foi tão gostosa. Alguém não teve tesão. Mas, assim, olhando as winners, como a gente já sabe, que ali quem foi o top 2, foi a Shea Kulay e a Monet Xans, né. Elas foram ali o top 2. E as outras todas foram salvas. Mas, para mim, quem foi high aí foi a Jinx Munsun, que eu achei, inclusive, o verso dela muito bom. Ela veio pós a Raja, né. A Raja, ela tinha que começar, não era tão legal, porque começa, não dá o tom, mas não dá o clímax. Então, a Raja começou ali meio que flat, só que a Jinx chegou e levantou, menina. A Jinx fez um rap. Quem diria que Jinx seria uma rapper, né, teve um flow. Então, eu acho que a Jinx arrasou bastante nesse high. Eu até colocaria, por exemplo, a Trent The Tuck no high. Só que ela fez uma grande falha, que foi errar a dublagem da própria música que ela fez. Mas ela estava absurdamente incrível. Eu lembro que ela foi muito elogiada, mas teve esse ponto da dublagem. Então, para mim, ela não seria um high. Daqui a pouco a gente chega onde ela estaria. Mas o segundo high, para mim, talvez tenha sido a Jada Essence Hall. Eu acho que foi uma que arropou o rio. Das poucas, ela arropou o rio naquela parte do tapa. Ela slapped, ela deu um tapa ali. A letra dela era bem engraçada, era bem interessante. Eu não acho, assim, que ela teve muita performance de corpo. Mas todo o resto, ela foi muito boa. Já na Safes, eu colocaria a Trent The Tuck. Porque, apesar dela ter errado a minha dublagem, eu acho que ela compensou em todo o resto. A letra dela estava incrível. Era uma letra, inclusive, que se ela tivesse arrasada, ela poderia estar ali até no top 2. E junto com ela, eu colocaria a Raja. Eu acho que a Raja foi prejudicada por ter começado a música. Mas, ainda assim, eu gostei da performance dela. Ela não é aquela coisinha, assim, de tiazinha. Mas ela estava ali toda no ritmo. Agora, o boro pra mim dessa semana seria a The Vivian. Que eu acho que a The Vivian ainda não tinha. Estava um pouco intimidada. Não tinha catado ali os boragodó, como seria. Então, ela começou ali bem mortinha, né? Sem expressão mesmo. E eu colocaria também a Eve Oddly. Eu acho que a Eve Oddly foi bem básica. Que todo mundo tinha ali. O verso dela foi uma coisa tranquila. A gente nem conseguiu ver direito a dublagem dela. A câmera até ficou meio que perdida ali pra tentar pegar uma cena dela. Porque ela se jogava no chão, fazia aquelas coisas que ela já faz sempre. Então, pra mim, ela não trouxe tanta novidade. E o boro seria aí elas duas. A gente sabe, então, que a Shea e Culey, ela ganhou ali na dublagem, né? Mas quem é que a Shea eliminaria nesse caso? Eu acho que ela eliminaria a The Vivian. Uma pena. Porque a The Vivian arrasaria bastante aí nas próximas provas. Foi incrível. E é uma prova que não foi pra ela. Ela é mais atriz, né? É uma coisa mais de acting challenge. Mas eu acredito, aposto aí, que a The Vivian seria eliminada. Eu eliminaria a Eve Oddly. Mas eu acho que a The Vivian seria eliminada nessa primeira semana. Só que aí a RuPaul chama a The Vivian e fala A The Vivian volta. A gente, como é a primeira semana e vocês são as winners, Vou te dar mais uma chance. E essa semana a primeira não tem eliminação. Aqui vamos agora do Snatch Game. Foi Snatch Game bem babado, né? Porque Snatch Game já é difícil de fazer. Aí o RuPaul meteu pra aquelas dessas dois personagens. Foi incrível, maravilhoso. Eu amei, gente. Esse Snatch Game foi muito bom. E assim, óbvio que eu acompanho, inclusive, o resultado do próprio programa. Botando ali no top 2 a Jinx Monsoon. Que ela zerou. Amou o Jinx Monsoon, zerou o Snatch Game. Quando ela fez a Jules Garland. E acabou pras outras. Mas também tivemos ali a Trine Detang. Que ela fez ali o Diabo. Lesbe também. Ela abalou a... Nossa. Foi encontro de titãs ali. Porque a Trine já tem uma história sendo ótima no Snatch Game. No All Stars, no caso. Porque lá na temporada original dela não vai dar boa, não. E temos aí a Jinx Monsoon, que é o All The Way, né? Ela fez ali na primeira temporada. Qual foi o nome? A Little Ed, né? A gata derrubou um quadro aqui, gente. Ela fez a Little Ed, que é um clássico. Então, óbvio ali, as duas no top não tem muito o que mudar. No High, eu colocaria a Raja. Que, nossa, a Raja, inclusive, nem só a interpretação. Mas a caracterização que ela fez foi surreal de boa. Foi realmente muito boa. E eu dou ali o safe para a The Vivian. Essa é uma The Vivian. Ela foi safe. Ela foi um safe quase high. Eu gostei muito que a The Vivian fez a Patsy, né? Ela fez personagem britânico, que é ótimo trazer. É uma personagem da Absolute Fabulous, que é muito famoso lá no UK. E as pessoas da América também conhecem. Então, ela tem essa responsabilidade de representar ali o UK. E eu também colocaria a Monet. Achei muito chique. Eu até pedi ali o Mike Tyson. Então, eu acho que ela foi muito bem, né? Nesses netgames só de satanás. Ela foi performando. Ela conseguiu ser safe. É um safe muito bom. Mas ali no low, eu coloco... Achei e culei no low. Eu coloco... Achei... Achei... Achei que começou a azedar. A partir daí, achei. Poderia ter pego o avião. E ó, tchau. Começou a dar uma azedadinha aí. E o bolo, gente. Pra mim, não tinha como ser a Evie Oddly. Ela não é pôr de netgames. Definitivamente, a Evie Oddly's netgames é, ó... Água e vinho. A vinho, não. Água e óleo, né? O vinho... Água e vinho estoura. Ela é água e óleo. Não dá certo as duas. E eu colocaria com dor no coração a Jada. A Jada fazendo o Lil Prince é um guilty pleasure meu. Eu particularmente amo. Gente, eu amo. Amo, 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 amo forte. Gosto bastante. Mas seria o bolo. E eu acho que a Evie Oddly iria embora essa semana. Evie Oddly é bom. Toda semana você vai fazer. A Monica Beverly Hills. Toda semana a bichinha ia embora. Esse era o resultado da segunda semana. Terceira semana aí, com a eliminação, né? Da Evie Oddly foi embora. Bora continuar o jogo. E temos aí o bolo. O bolo da fortuna ali. E foi incrível essa semana. Teve ali a participação da Dana White. Que ela é uma pessoa que apresenta essa roda da fortuna. Que é um programa muito atual nos Estados Unidos. É tanto que todas as coisas. Quando chegava lá na hora, tava desfilando. Ela, ah, eu não acredito. Enfim, e ela falava, nossa, minha avó, minha tia, minha mãe. Eu ia ficar muito feliz. Porque todo mundo acompanhava ela. Mas anyway, foi um bolo bem legal. Foi um bolo realmente muito bom. E eu daria o win, diferente do que foi lá no programa. Eu daria pra Trent The Tuck. Com certeza. Mas eu não daria pra Jada essa semana. Eu daria para a Raja. Aquela roupa douradona. Aquele ferreiro rochê da Raja. Pelo amor de Deus. Gosto muito da Jada, né? Aquela roupa preta, bem assim, bem chiqueira. Uma coisa bem vampirona. Mas pra mim ela seria high nessa semana. Já no safe, colocaria The Vivian. E achei Culeia, né? Achei, ó. Não prometeu, mas não tava fazendo nada. Achei Culeia, coitada. Agora, bora pra pior parte, né? Porque o bolo seria quem? O top 2 final, né? O top 2 que a Jinx e a Monet seria o bolo. E, gente, eu acho que como ali, não sei quem ganharia. Já que a Jada não tava, no caso. E a Jada foi quem ganhou o lip sync lá. E eu eliminarei a gente a Monet e a Xanx. Então, Monet out na terceira semana. Quarta semana. Já tô agoniada. Fiquei, gata, eliminei a Monet. E agora, enfim. Temos aí o Fair Tale Justice, né? Aquele episódio que a Michelle participou ali como jurada. Que é uma Judge Jude. Onde tinha personagens, tipo, dos três porquinhos. Tinha o Lobo Mar. Uma loucura. Eu gostei. Eu amei esse episódio. E no top 2, pra mim, não tem como não ter sido a Jinx. Era uma prova de improviso e Jinx. Nossa, a Jinx comeu, gente. Ela comeu. Ela tava de porca. Ela foi a porca. Mas também com ela de Vivian. Tá vendo? A de Vivian é a prova dela. Essas provas de atuação, não sei o quê. E nessa altura do campeonato, ela e a Jinx estavam ali. No mais alto da competitividade, né? Ela se odiando. Toda hora se bloqueava. Mas aqui, nessa competição, tem bloqueio, né? E tá, eu fico agoniada. Porque agora o High eu daria pra Raja. A Raja foi muito boa. Eu daria o Low Safe, no caso. Para a J.D.C. Hall. E o Boro era a Cheia Coléia e a Trange The Tuck. Baseada nos negócios. Tudo que a Cheia foi boa na primeira semana. A Trange tava indo bem em todas. Então, bye-bye, Cheia Coléia. Que dó, que dó, que dó. Gente, eu me arrependi. Eu me arrependi também desse vídeo. Meu Deus, que... Me dá agonia só de pensar que eu poderia eliminar elas. Mas ainda bem, não sei. Ai, não sei. Cheia Coléia, eliminada na quarta semana. Eu quero morrer. Episódio 5, Drag Race Speakers. Esse episódio foi muito bom. Um episódio de comédia. E elas estavam ali fazendo a formatura delas. Fazendo o depoimento delas. O discurso foi muito bom. E eu daria o top 2 semana para a J.D.C. Monsoon. Nossa, foi surreal. Agora, eu mudaria a Vitória lá. O Rubô deu para a J.D.C. e a Raja. Eu daria para a J.D.C. e a The Vivian. E essa semana, a Raja, para mim, seria um high. Ela foi muito boa, muito boa. Mas, gente, a The Vivian, eu acho que ela foi injustiçada nesse episódio. Nossa, aquela queda dela lá na pão bêbada. Ela foi muito boa. Enfim, ela foi muito boa. Agora, bora para a pior parte. Que é o Boro. E, nossa, foram duas queridas esse Boro. Que é a Trint, The Tucky. E a J.D.C. e a J.D.C. e Hall. Mas, assim, eu não vou conseguir eliminar alguém agora. E eu vou criar agora um SmackDown. Teve um negócio lá na All Star 6? Volta nessa temporada. Não vou eliminar ninguém. Bora fazer aí um SmackDown. Vamos logo começar, senão eu vou me estressar. Aí seria, no caso, a primeira semana ali. A Yves contra a Monet e a Tshans. É um batalha de titãzuna aí. Mas seria aquele speech, né? Pela altura do campeonato. Lembra aquele speech que foi a Monet contra a J.D.C. Seria o speech. Então, é o speech que fala. O discurso lá, aquele monólogo, né? Que a Monet e a J.D.C. dublaram ali. E aí a Monet ganha. O próximo duelo é a Monet contra a Shea Kulaya. E a Monet também ganha. E ela retorna aí para o próximo episódio. Olha que falcatruca que eu tô fazendo. E no episódio 7, né? Após esse SmackDown, essa loucura toda aí. Temos o Total Request. Eu achei, inclusive, essa prova... Uma das provas... E no episódio 7, temos aí o Total Request. Após aí a volta da Monet X Change. Temos aí essa prova que eu achei uma prova bem pombo. Essa foi uma das provas que eu menos gostei na temporada toda. Eu realmente não gostei dessa prova. Foi uma prova chatinha. Mas aí tivemos os top 2, a The Vivian e a Monet. Eu concordo. A The Vivian, ela ganhou. No caso aí, quem ganhou originalmente seria a Ivi Odla. É a primeira prova que a bichinha ganhava, gente. Ela tem muito tempo, não tá mais na competição. Mas enfim. Mas aí eu acho que a Monet, das que estão, ela foi a melhor junto com a The Vivian. A safe pra mim foi a Trinity Tuck. Né? A Titanian. Ah, ah. Junto com a J.D.C. nesse Hall. E o Bora... Ih, esse Bora é difícil. Jinx Monsoon contra a Ra. Eu, honestamente, acho que ali, talvez, não sei, entre a The Vivian e a Moniquinha e a Lilips Inc. Ia ser um pouco difícil de nadir. Só acho que elas teriam um pouco de medo. Então eu acho que, infelizmente, a Ra.D.C. seria a eliminada nessa semana. E na oitava prova, eu vou avançar mais três provas aí. Porque tivemos aquela prova de Ball de novo, né? O Ball novamente, o Legendary Ball. Tivemos uma prova de atuação dos Sentas. E tivemos ali aquela prova de TikTok que foi chatinha. Então eram três provas que a gente já tem. Prova de coreografia, tivemos uma prova de atuação e já tivemos uma prova de Ball. Então bora aí para o que? O Roche, que até então ainda não teve um Roche. Então teve aquela em homenagem à Kennedy. A Kennedy, a Kennedy. Foi muito engraçado, inclusive, essa prova. Gostei bastante aí. E eu acho que eu mantenho o que aconteceu, inclusive, na prova original, que foi a vitória da Jinx Monsoon e da Trinch The Tank. Pra mim, elas foram top 2. Elas arrasaram. Nossa, muito, tipo, muito, muito, muito. Já pra mim, o High, o Safe, né? Que nessa turma do campeonato já não tem tanta gente. Eu vou botar a The Vivian, que arrasou também. Agora bora pro Bórum, né? O Bórum é a Monet X-Sounds e a Jada Essence Hall. Como a Jinx ganhou esse babado aí, eu acho que, aparentemente, ela tinha uma parceria ali com a Jada Essence Hall. É tanto que ela deu a estrela pra Jada, né? Lembra que ela deu pra Jada e a Raja deu pra Eve Oddly. Então eu acho que ela é na Decay. Tomei a X-Sounds. De novo. E, gente, chegamos então aí ao top 4, que é a Jinx, a The Vivian, a Jada Essence Hall e a Trinch The Tank. Pra gente chegar aqui à conclusão de que seria a Winner, não tem como a gente saber como seria ali a dublagem, né? Como seria cada uma dublando, porque isso é mais um pouco difícil. Então, bora pelo track record. Então temos aí a Jinx Musul com 4 wins. Então ela foi a Winner na temporada original. E nessa temporada maluca que a gente tá criando aqui, ela também seria a Win. E temos aí a The Vivian e a Trinch The Tank empatadas com 3 wins. Eu daria o segundo lugar aí para a Trinch The Tank. Eu acho que ela se destacou mais. Ela tem momentos muito mais épicos, muito mais memoráveis. Mas a The Vivian arrasou igual. Lembrando que nessa edição, também eu usei até como uma forma de desempate, porque eu dei uma vitória para a The Vivian, já que eu tirei aquela da Raja lá no negócio da formatura, né? No discurso da formatura. Eu achei a The Vivian injustiçada. Então eu dei pra ela. Então, isso é mais uma ponderação. Como normalmente aí, se seguisse a linha mesmo, a Trinch The Tank teria 3 wins. Então ela fica em segundo lugar. A The Vivian em terceiro. E a coitada da Jada, sem nenhuma vitória, é porque eu tirei o win dela do bowl e dei ali para a Raja. Então ela fica sem vitória nenhuma. E essa é a nossa loucura, essa maluquice que eu criei aqui agora. Parece que eu tava sem tempo de fazer, né, gente? Então criei esse what if, se tivesse eliminação no All Winners. E eu prefiro como realmente foi. Eu acho que elas não merecem essa eliminação. Mas a gente tá sempre fazendo. A gente vai brincar, a gente vai, sei lá, porque é teorias que passam na nossa cabeça. E se passa na nossa cabeça, por que a gente não cria, não verbaliza e cria um vídeo? E se vocês gostaram do vídeo, comenta, curta, compartilha. Quero ver também o que vocês acharam. Como seria seu top 4? Se é uma eliminação aí que foi polêmica, vocês eliminarem a outra? Como foi? Então, como seria, se tivesse eliminação, de acordo com o seu gosto aí? Quero saber. Comente aí que a gente vai ver. E se vocês gostaram do vídeo, curta, comenta, compartilha, engaja, segue o canal. Ou então use uma palavra-chave, gente. Assim que terminar o vídeo, comente ali uma palavra-chave, que é All Winners Irretocável. All Winners Irretocável, essa é a palavra-chave que me ajuda a engajar cada vez mais nos vídeos, pra entregar, porque tem mais comentário e mais engajamento. E aí o povo sabe que tem o quê? Vídeo novo no canal. Agora, se vocês quiserem apoiar o canal, jogar dinheiro, pra ter mais cenário, pra ter mais drag, pra ter mais peru, pra me fazer feliz, basta com essas pessoas aí que o nome tá subindo, 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 subindo. Clica ali em tornar-se membro e vem fazer parte do nosso clube. E nunca se esqueça, dignidade já!